E aí 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 A tamanho da vida Imagina como Que pessoal imagina Ah Pessoal imagina como não foi a subida Descida dessa aqui E aí ap A cs E aí Exitemas E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.